E aí, tudo bom? Bom dia! Já caminho para a nossa montagem hoje com Larissa Emanuela. Hoje promete umas 7 mil pessoas. Eita, coisa boa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Chegou toda a parte aí da técnica, do staff, vamos começar a montar o palco aí, vai ficar muito lindo. Para todo mundo aí, já com a mão na massa, para fazer a coisa bem bacana, bem legal para todo mundo. Valeu! Bom dia! Ah, eu acordei, né? Pensando em ir para a praia, porém não rolou. Pensando em ir para a piscina, porém não rolou. E agora a gente vai tentar dar um passeio de carro mesmo, né? Porque na areia aqui é bom nada. Um pouco complicado, né? Porque daí a gente pensa nos outros também, né? Porque às vezes um consegue e o outro quer aproveitar um pouquinho mais e não deixa os outros. Às vezes causa tumulto, né? Em lugares públicos e aí tem gente que não se agrada muito, que não está sabendo o que está acontecendo. Então a gente pensa no céu como tudo. Ah, eu fico bastante feliz, né? Com tanto carinho, com tanta gente que vem me ver e tal. E tento sempre atender todo mundo com o maior prazer. De mãos atadas De pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada Segui seus passos Até seus braços pra você não me abandonar Loucura, loucura, loucura Que visual lindo, ó Ó a vela vermelha Olha que lindo ali Olha, agora liberou o negócio Isso aqui não tem onda, né? Não tem É que o recife ele quebra O pia Pia Olha o tamanho Que tudo, cara Aí se não Vamos almoçar, gente, por favor Vamos, estou esperando a lei Vamos, vamos também Vamos almoçar pra gente Mas ela não está esperando a gente Bora, comer Gente, vamos comer É uma das coisas que eu mais gosto Além de atuar, cantar Dançar Enfim, fazer tudo isso Comer Muito bom Pesa, pai Por favor, libera a porta Ok, senhora Já vai Hoje, como é final de semana Você pode dar uma busadinha a mais, né? Na semana a gente Vai ser mais fitness Olha, isso aqui Bainhão de dois Isso aqui é a cara, né? Do Nordeste Comida boa Arroz e siri Carofa Aqui na pele Na paçoca, né? Ai, aqui a gente tem uma paçoca Aqui no caso é a carofa, né? Que gosta Nossa, eu fiz um pratão, gente Tem que comer salado Tem que comer de tudo em boca, né? Para a gente se manter bem Saudade com os alunos De disposição, né? Tem que ser assim Beijo, bom almoço Essa mochila de quem é? É minha Você sabe onde é que estava? Lá no hotel No hotel? No hotel Eu esqueci o meu carinho do hotel É verdade ou não é? É verdade O recitamento veio trazer essa mochila da nossa Tinha esquecido Mas uma produtora atenta Uma produtora atenta E o que você tem a dizer para a sua produtora? É a anja da guarda Meu silêncio Fala tudo Gente, estou aqui me preparando Mas estou de olho nas minhas redes sociais Meu melhor amigo celular E eu entrei no Instagram E estou vendo que faltam seis seguidores Para eu chegar Em seis milhões Por favor, liberar o hotel Ok, senhora Jornal 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 Jornal